Antes de chamar o próximo item, informo que a pedido do diretor relator, o item de número 28 está sendo retirado de pauta. Estou retornando à ordem de preferências, passou a pregoar o item de número 13. Processo 48.500.0023.06.2017.42. Trata-se do resultado da audiência pública 62.2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação da conta de desenvolvimento energético e dos procedimentos tarifários da conta de consumo de combustíveis, de que tratam os submódulos 5.2 e 5.1 dos procedimentos de regulação tarifária e PRORET e a resolução normativa 414 de 2010. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Se a gente já não tivesse com pouco tempo, né? Então, a CDE é o fundo setorial que tem como objetivo prover os recursos para os custeios das diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro e possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais, cativos e livres, mediante o repasse de encargos nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia. A partir de 2013, em fase da publicação da medida provisória 579, mais tarde, conversida na Lei 12.783, alterou-se substancialmente o regime de formação e utilização dos recursos da CDE, de que trata o artigo 13 da Lei 10.438, inclusive com a conta de consumo de combustíveis na CCC e a Reserva Geral de Reversão que foram agregadas à CDE. Com a publicação da Lei 13.299.13.360, novas mudanças foram introduzidas na CDE, na CCC e na RGR, com efeitos a partir de 2017 relativamente à gestão financeira dos fundos setoriais, seus usos e fundos e a forma de rateio das cotas anuais entre os consumidores de energia elétrica. O Decreto 9022, de março de 2017, atualizou a regulamentação da CDE com base em suas alterações mais recentes. Em 31 de outubro de 2017, a diretora e colegiada aprovou a abertura da audiência pública de número 62, realizada no período de 1º de novembro a 30 de novembro, na modalidade de intercâmbio documental, instituída com vistas a acolher subsídios adicionais para a regulamentação da CDE, dos procedimentos tarifários da CCC, que tratam do submódulo 5.2 e 5.1 do PRORET e da resolução normativa 414. Por meio da nota técnica 376, a SGT fez análise dos assuntos e das contribuições recebidas ao relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 13 e 14, as matérias estão no âmbito de competência da ANEL e foram previamente submetidas à audiência pública, estando, portanto, em condições de serem deliberadas pela diretoria. Na proposta apresentada em audiência pública, tratou-se de alguns procedimentos da CDE ainda pendentes de regulamentação, como a elaboração do orçamento anual, o procedimento de fixação das cotas anuais, a definição dos repassos de recursos do fundo setorial para custeio de benefícios tarifários incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço de distribuição e transmissão de energia elétrica e a gestão econômica e financeira do fundo setorial, além da prestação das contas e da divulgação das informações. O submódulo 5.1 e 5.2 do PRORET foram submetidos na audiência pública e, para esse item, foram recebidas 76 contribuições, a cerca das minutas disponibilizadas. E analisadas de forma individual no anexo 4 da nota técnica 376, conjunta da SGT, SRD, SRG, SFF, SFG, todas da ANEL. Então, como resultado, a gente tem um quadro que das 76 contribuições, 18 foram aceitas, 13 parcialmente aceitas, 26 não aceitas, 9 nós entendemos que não se aplicava e 10 nós julgávamos que já estava previsto, então, portanto, também foram aceitas. Em resumo, as principais contribuições de mérito foram no sentido de apurar mensalmente o fator de corte de perdas de energia para fim de limitação dos reembolsos da CCC ao nível eficiente de perdas e aplicá-la anualmente em parcela única após a apuração do fator de incentivo, alterar alguns prazos para fornecimento de informações para elaboração e aprovação do orçamento anual, não implantar o fundo de reserva, dado que já existiria outros mecanismos aptos a fazer frente às contingências da conta, alterar o prazo para a convergência regional da cota de CDE para 2023, em relação à aplicação de penalidades relacionadas a atrasos, aplicar tratamento igual em caso de atraso de pagamentos pelos agentes e em caso de atraso nos repasses da CDE, e prever que as concessionárias de transmissão recolham a CDE somente os valores efetivamente arrecadados e adaptar a exigência de garantia em caso de parcelamento de débitos. Sobre as contribuições de apuração mensal do fator de corte de perdas de energia para fim de limitação dos reembolsos da CCC ao nível eficiente e aplicação anual em parcela única após a apuração do fator de incentivo, esclarecemos que, tendo em vista a existência de concessionárias com níveis de perdas ainda significativamente acima dos níveis regulatórios, entende-se que a eliminação do fator de corte no cálculo dos reembolsos com a posterior aplicação do fator de corte poderia representar a transferência de recursos consideráveis do fundo setorial aos agentes nesse intervalo de tempo. Entendemos que a proposta dessa audiência já converge com a simplificação do processo, uma vez que inclui a definição de um fator de corte estimado e ainda diminui a circulação de recursos entre os agentes e o fundo setorial. Houve contribuições no sentido de alterar alguns prazos para fornecimento de informações, para elaboração e aprovação do orçamento anual. As áreas técnicas, quando possível, acataram as contribuições dos agentes e buscaram a otimização dos prazos de modo a atender os marcos temporais já dispostos no Decreto nº 9.022. Sobre a formação da reserva técnica, houve cinco contribuições de agentes que contestavam sua implantação. A justificativa apresentada foi de que deveria haver uma cobrança mais efetiva sobre os agentes que não cumprissem suas obrigações. A Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, por exemplo, contesta a regulamentação da agência sobre a formação de reserva técnica, porque, segundo ela, contraria os esforços da própria agência e do Ministério em enxugar o orçamento da CDE, impactando diretamente nas cotas de 2018, em mais de 7% com relação aos valores do ano anterior. A Brasileira também se mostrou a favor da exclusão da reserva de contingência e pondera que a constituição de uma reserva não é a forma mais adequada para lidar com as contingências da CDE. Em caso de liminares judiciais que contestam despesas consideradas controversas, por exemplo, o mais mais ou menos seria glosar o repasse aos beneficiários dos itens questionados judicialmente. Quando a inadimplência dos agentes setorais ponderam que o uso de recursos provenientes de uma reserva técnica poderia ter como efeito indesejado a redução do esforço empregado na recuperação desses recursos. Por fim, menciono que já existe uma forma para lidar com os descasamentos de fluxos financeiros, qual seja a revisão do orçamento anual da CDE. Assim, se ficar claro que os recursos a recadar durante o ano não são suficientes para garantir os compromissos da CDE, seria possível para a CCE solicitar a revisão extraordinária do orçamento. Sobre essa questão, expõe-se que a formação da reserva técnica foi prevista no Decreto 9.022, com vistas à manutenção, equilíbrio econômico e financeiro da conta, para fazer frente às contingências. Já há mecanismos de cobrança dos agentes que não compram sobreligações, mas que não atingem todos os objetivos pretendidos com a reserva técnica. A previsão da reserva técnica em valor proporcional às despesas totais do orçamento anual é importante não somente para fazer frente às contingências da conta, como o atraso de repasse de recursos da União ou falta de recursos devido a liminares, mas também, e aqui eu grifo, para possibilitar que futuramente a definição das cotas para as concessionárias seja feita de forma concatenada com os processos tarifários. Muito já tem se discutido na diretoria formas de reduzir o impacto econômico e financeiro, porque sempre sobra no econômicozinho residual, da parcela A no risco do negócio de distribuição. E, então, aqui é um movimento que, pelo menos, permite a elaboração de uma nova alternativa que faça a concatenação dos recursos da CDE, que hoje é um dos principais itens de componente tarifário. Então, isso vai reduzir bastante a pressão sobre o serviço de distribuição, que é o caixa do setor elétrico como um todo. Então, é verdade que há um movimento visando a redução estrutural das despesas da CDE, conforme demonstra o parágrafo 2º A do artigo 3 da Lei nº 10.438, incluído pela Lei nº 3.360, que prevê que o poder concedente deverá apresentar até 30 de dezembro de 2017 o plano de redução estrutural das despesas da CDE, ou mesmo a consulta pública nº 33 do Ministério de Minas e Energia, cujo tema foi discutir o aprimoramento do marco do setor elétrico, que tratou, entre outros itens, da racionalização dos descontos na CDE, com a uniformização de alguns descontos pagos pela CDE e estabelecimento de um teto por unidade de desconto concedida em um limite global para esses descontos infralegais. Entretanto, não se verifica a contradição entre esse movimento e a previsão de reserva técnica CDE, visto que não se está criando uma despesa adicional a ser custeada por esse fundo, apenas se está buscando a manutenção do equilíbrio da conta setorial. A área técnica tem verificado que o fundo setorial tem enfrentado de forma recorrente escassez de recursos, impulsionando, por exemplo, pedidos de revisão extraordinária das cotas anuais pelo gestor, que pode inviabilizar políticos setoriais custeados pela CDE, caso não haja medidas preventivas que solucionem essa questão. Motivados pela manutenção adequada ao fluxo econômico e financeiro da CDE, a área técnica também propõe adaptação no procedimento de cobrança das cotas anuais das concessionárias de distribuição para que sejam recolhidas a CDE até o dia 10 do mês de competência e não mais até o dia 10 do mês subsequente, como apresentado no minuto inicial do submódulo 5.2 do PRORED. Houve ainda contribuições visando alterar o prazo para a convergência regional da cota da CDE para 2023. Reitera-se que a questão sobre esse prazo de convergência das cotas está fora do escopo da AP, visto que decorre de disposição legislativa. Em relação à aplicação de penalidades relacionadas a atraso, diversos agentes contribuíram no sentido de aplicar tratamento igual em caso de atraso de pagamento pelos agentes e em caso de atraso de repasse à CDE. Sobre essa temática, ratifica-se que a regulamentação por meio do submódulo 5.2 do PRORED, referente à gestão econômica e financeira da conta setorial, deve seguir os dispositivos do Decreto 9022 e, segundo o artigo 11, incisos 1 e 5 do referido decreto, compete à CCE, conforme a regulamentação da ANEL, realizar a movimentação da CDE, da RGR e da CCC de modo a não obter vantagem ou prejuízo econômico ou financeiro e sem assumir compromissos ou riscos incompatíveis com a sua condição de designada para movimentar os créditos e débitos da CDE, aplicar juros, multas e outras penalidades em função da inadimplência dos agentes com as obrigações da CDE e da RGR. Por sua vez, o artigo 15 do Decreto 9022 prevê que o atraso de embolso da CDE, da CCC e da RGR ensejará a incidência de juros de mora e de multa de que trata o parágrafo segundo o artigo 17 da Lei 9427. A maioria das contribuições acerca da gestão econômica e financeira for no sentido de se aplicar o mesmo tratamento tanto para o atraso de pagamento pelos agentes quanto para os repasses da CDE pelo gestor da conta. Entretanto, conforme os dispositivos elencados, resta limitada a discrecionariedade da agência em sua regulamentação para compatibilizar a isonomia entre os agentes e a competência da CCE na gestão dos fundos setoriais. Nesse sentido, alteramos a redação do Cibimodo 5.2 do ProRet de modo a prever que o atraso de desembolso da CDE, da CCC e da RGR por insuficiência de recurso ensejará a incidência de juros de mora de 1% ao mês. A redação apresentada na P estava equivocada ao dispor de um percentual de 1% ao ano de modo a compensar os agentes em caso de atraso sem aplicação de multa. Veja, é falta de recurso, não é competência na CCE. Não faz sentido aplicar multa a ela se o orçamento não foi realizado, é um orçamento indicativo. A não incidência de multa em caso de atraso de repasse do fundo aos beneficiários é decorrente, portanto, do risco limitado que a CCE deve assumir na gestão das contas setoriais. Dessa forma, a incidência de multa nos repasses da CDE realizados em atraso apenas resultaria em custos financeiros adicionais a serem suportados pelo próprio fundo. Ou seja, pelos consumidores de energia. A demais CCE na condição de gestora dos fundos setorais já está submetida à aplicação de multas e outras penalidades em caso de descumprimento de regras ou má gestão. Na proposta consolidada após a contribuição dos agentes a previsão de que em caso de insuficiência de recursos a CCE deverá afetuar na data da efetivação do pagamento os desembolsos de forma proporcional aos direitos dos beneficiários preservados as finalidades cujos recursos possuem destinação específica e o CAF da CCE. Deveno ainda observar como limites de repasse os valores previstos para cada item no último orçamento aprovado de modo a conferir maior previsibilidade na gestão econômica e financeira da CDE. Persistindo-se a insuficiência de recursos a CCE deverá submeter à aprovação da ANEL pedido de revisão extraordinária do orçamento anual onde deverão ser avaliados todos os itens de despesa da conta da CDE. Houve ainda a solicitação da inclusão de item como previsão para que as concessionárias de transmissão recolham a CDE somente os valores efetivamente arrecadados. Essa contribuição não foi acatada sob a justificativa de casos excepcionais como inadimplência generalizada ou a proliferação de liminares devem ser tratados por meio de análises específicas. A proposta sugerida pelo agente faria com que até mesmo eventuais inadimplências fossem arcadas pelo fundo setoriais. A atual gestora da conta CDE também sugeriu a adaptação de exigências de garantia em caso de parcelamento de débitos. Na proposta em AP havia a previsão de que a garantia abarcasse todo o valor parcelado. A CCE defende que essa exigência abarque três parcelas dando em vista a particularidade do setor ético brasileiro em que as empresas devem estar ali em prêmios para aplicar o percentual de reajuste decorrente dos processos tarifários. As áreas técnicas concordaram com a avaliação da CCE e resolveram acatar a contribuição. Por fim, a área técnica com que concordo também avalia conveniente a inclusão do item elucidativo de que a relação de que com relação ao reembolso dos benefícios tarifários na transmissão o INS deverá incluir nas informações repassadas da CCE a partir da competência de juros de 17 o custo do PIS-COFINS na contabilização de cada concessionário de transmissão do valor não arrecadado a título de encargo de uso do sistema de transmissão. Agora em relação ao reembolso dos benefícios tarifários. Para o procedimento de reembolso e publicidade dos benefícios tarifários que diz respeito ao item 8.1 da minuta do submódulo 5.2 foram recebidas 21 contribuições com as propostas de métodos resumidas a seguir. Ampliar o prazo para enviar as informações de reembolso tratar eventual descasamento dos reembolsos nas mudanças de procedimento que a própria ANEL ao invés da CCR receba a validade de publicidade aos pedidos de reembolso e aos subsídios tarifários pagos e aprimorar o processo de fiscalização dos subsídios. Sob essas contribuições observa-se inicialmente que após o fechamento da P62 a diretoria da ANEL deliberou pela realização da P73 no período de 7.2 de 17 a 22.1 de 18 para discutir a minuta do submódulo 10.6 do procedimento de regulação tarifária relativa à coleta de informações periódicas no âmbito da distribuição de energia elétrica. O submódulo 10.6 do PRORETE está associado ao projeto estratégico denominado CIASE que é o sistema de inteligência analítica do setor elétrico. Nesse sentido de modo a otimizar o fluxo de informação entre os agentes e evitar custos de esforços redundantes para desenvolvimento do sistema do CCE avalia-se pela conveniência e oportunidade de que o próprio CIASE passe a ser utilizado para o processamento e a apuração do desembolso dos subsídios tarifários e para a publicidade dos beneficiários. Dessa forma contribuições acima mencionadas foram aceitas sendo os itens 8 e 9 do submódulo 8.5.2 do PRORETE reescritos considerando a disposição do novo submódulo 10.6. ressalta-se ainda que a plena entrada em vigor do novo procedimento deste submódulo permanecerá sendo utilizado os procedimentos atualmente de trato do reembolso. Então isso depende de terminar outra audiência pública. Então até lá continua valendo o que está escrito. em relação a resolução 414 a proposta colocada na audiência pública 62 consolidou as disposições relacionadas aos benefícios tarifários enquanto direito dos consumidores nas condições gerais de fornecimento visando dar maior clareza precisão e ordem lógica ao regulamento visto que alguns benefícios somente são tratados adequadamente nas resoluções homologatórias e no PRORED nesse sentido a proposta reuniu a redação recém-aprovada pela resolução normativa 768 que aprimorou os critérios de classificação das unidades consumidoras com as disposições contidas em outros normativos adicionalmente a proposta contemplou a padronização do procedimento para concessão e perda de benefícios tarifários assunto tratado de forma mais específica para a tarifa social de energia elétrica nos artigos 28 e 146 da resolução 414 para a tarifa social o procedimento de revisão cadastral das famílias é realizado ao longo de todo o ano no ação conjunto entre a ANEL e o MDS por envolver a atualização das informações do cadastro único e do cadastro de benefícios de prestação continuada para os benefícios tarifários diferentes da tarifa social a proposta da AP previu a realização pela própria distribuidora a cada dois anos de um procedimento de revisão cadastral junto aos consumidores de modo a verificar a continuidade do atendimento aos critérios para o recebimento dos benefícios durante a realização da AP foram recebidas 68 contribuições analisadas de forma individual no anexo 5 nessa nota técnica com o resultado a seguir 21 delas foram aceitas 21 foram parcialmente aceitas 25 não aceitas não teve nenhuma não considerada e tinha uma que já estava prevista e portanto aceita assim mais de 60% das contribuições para minutos de resolução foram aceitas ou parcialmente aceitas em resumo as principais contribuições de médio foram no sentido de revogar trecho da redação do artigo 53A parágrafo 6 que previa a possibilidade de coexistência de critérios para classificação tarifária e para aplicação tributária revogar o parágrafo 6 do artigo 53L que prevê a obrigatoriedade do atendimento aos critérios exigidos pela lei 9433 que trata a prática nacional de recursos hídricos elevar o prazo para a realização da revisão cadastral pelas distribuidoras de 3 para 4 anos ou não instituir o procedimento de revisão cadastral aumentar o prazo para o consumidor efetuar a atualização do seu cadastro de 4 para 6 meses e retirar as unidades de geração ao consumo por fonte incentivada do procedimento de revisão cadastral e aumentar o prazo para a distribuidora realizar a adequação dos seus procedimentos de 90 para 180 dias a partir da data de publicação sobre as contribuições relacionadas ao artigo 53A parágrafo 6 ressalto-se que trata-se de redação recém-aprovada pela resolução normativa 769 de modo que o objetivo não era discutir o mérito da questão sobre o assunto ressalto-se ainda que o objetivo da redação é contestada é de sanar dúvida comum no setor sobre qual classificação prevaleria entre a resolução 414 e a utilizada para fins tributários no caso de eventual conflito assim as disposições relativas à classificação tarifária das unidades consumidas previsto no ordenamento jurídico setor elétrico se insere dentro da política tarifária previsto no artigo 175 inciso 3 da Constituição Federal portanto qualquer legislação estadual, distrital ou municipal que interfira na aplicação tarifária ao consumidor valorar os artigos 21 inciso 12 a linha B e o 22 inciso 4 e o artigo 175 da Constituição que conferem apenas à União a competência para explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de energia elétrica assim como para legislar sobre a matéria inclusive sobre a política tarifária de outro lado também é fato que as distribuidoras devem seguir a legislação vigente e normas aplicáveis a classificações tributárias mas desde que tal legislação não afronte a política tarifária prevista no ordenamento jurídico setorial a título de exemplo observa-se que já existem situações em que potencialmente poderiam coexistir tratamentos diferenciados do ponto de vista tarifário e tributário no caso de uma indústria que se enquadre nos critérios de classe rural sobre classe agroindústria previsto no artigo 16 do decreto 62.724 a unidade consumidora deverá ser faturada como tarifa rural redução de 30% para o grupo B e 10% para o grupo A nada impede todavia que para essa mesma indústria a fazenda estadual defina que deva se aplicar no alíquota de CMS de indústria e não de produtor rural outro exemplo são os condomínios residenciais em que a unidade consumidora do condomínio deve ser classificada para fins tarifários na classe comercial serviço e outras atividades subclasse administração condominal nos termos da resolução 414 com aplicação na tarifa B3 no caso de fornecimento em baixa tensão para essa mesma unidade consumidora caso a fazenda estadual regulamentasse a aplicação de um alíquota tributário residencial não seria correta a aplicação na tarifa residencial B1 ou seja os dois critérios deveriam ser aplicados de forma independente dessa forma a expressão independência da existência de outros critérios para a aplicação de alíquotas tributárias inserida na nova redação da resolução 768 tem o propósito exclusivo de tratar as situações como as desemplificadas acima sobre a contribuição para a revogação do parágrafo 6 do artigo 53L relacionado ao benefício tarifário das atividades de irrigação e da agricultura ressalta-se que a redação inserida apenas explicita obrigações relacionadas ao licenciamento ambiental e outorga de direitos de recursos hídricos previstas dentre outros diplomas na lei 9.433 que trata a predignação de recursos hídricos as contribuições relacionadas ao prazo de execução da ação da revisão cadastral foram parcialmente aceitas para o prazo da distribuidora sendo aumentado de 2 para 3 anos o prazo de antecedência de aviso aos consumidores dentro do procedimento de revisão também foi aumentado de 4 para 6 meses há valias que não devem ser acatadas as contribuições para a não instituição do procedimento de revisão considerando o montante de recursos envolvidos e o impacto para os demais consumidores e para a sociedade como um todo também foram aceitas as contribuições para excluir os benefícios das unidades de geração ou consumo por fonte incentivado do procedimento de revisão cadastral visto que para essas unidades existe um procedimento mais específico finalmente as contribuições para o aumento de prazo para as distribuidoras realizar a adequação dos seus procedimentos foram aceitas com o prazo passando de 90 para 180 dias a partir da publicação dessa resolução de forma a compatibilizar as alterações propostas com a entrada da resolução 768 prevista para 1 de janeiro de 2018 a minuto de resolução também contempla a retirada da resolução 768 das alterações dos artigos 4º, 5º, 6º e 7º da resolução 414 que serão revogados pelo novo normativo a partir de tal análise de tais considerações apresentadas no processo 48.500 00.2306 2017 dígito 42 voto por aprovar a minuto de resolução anexa que institui o submódulo 5.1 e 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária do PRORED que regulamentam a CDE e aprimoram a resolução normativa 414 é o voto em discussão diretores tenho que observar que em relação a esse processo que a prova que é a questão das regras diz respeito ao fato de essa norma oriunda da audiência pública 62 ela fique restrita a procedimentos e que os comandos assim a essência do regulamento não esteja nos procedimentos mas esteja na resolução normativa e aqui eu cito por exemplo o item 18 de minha relatoria que vai ser apreciado ainda hoje o item 18 a gente trata da norma que diz respeito ao pagamento da CCC para aquelas usinas do cavão então tem alguns comandos que aí não é procedimento é comando mesmo é comando que deveria estar em resolução normativa a gente está retirando dos procedimentos e alocando na norma como acredito eu que deveria ser os procedimentos não deveria tratar de comando não deveria tratar de mérito ou seja apenas de procedimentos operacionais então no caso da CCC a gente trouxe o que diz respeito a comandos para a resolução normativa que teria oportunidade de apresentar no item 18 e eu recomendei para a área que se retirasse aqui essas posições normativas dos procedimentos por não ser o ambiente adequado para tratar desses comandos era mais Tiago uma observação nesse sentido inclusive eu concordo com você assim até ontem também eu tive fazendo essa reflexão com as áreas porque eu acho que aí não é nem só o PRORET de um modo geral a gente está buscando essa essa reformulação como você colocou colocar no resolução normativa aquilo que é realmente próprio de um regulamento de um comando que enfim que tem essa categoria de uma resolução normativa e remeter para o procedimento aquilo que é parte procedimental mesmo aqui eu acho que no PRORET ficou eu tinha também feito essa observação ficou concentrado tudo no PRORET porque apesar de o nome procedimento mas não é o único caso não eu acho que tem muitas coisas que acaba estando integralmente contemplado no PRORET coisa que talvez não devesse pelo menos não com o nome de procedimento porque de fato não é procedimento aliás aqui procedimento tarifário mesmo tem pouco aqui a maioria é uma disciplina de como gerir a conta na língua que você está dizendo agora na minha observação não é só esse caso eu acho que precisaria fazer uma revisita mais ampla para ver se esse modelo de regulamento precisa ser reformulado talvez nesse caso aqui pudesse manter isso mas assim com essa expectativa de que a gente precisa reavaliar o que nós já estamos fazendo no procedimento de rede certamente vamos ter que fazer no PRODIST no PRORET eu acho que tem que reavaliar isso eu concordo com você é isso que eu iria complementar é que eu fui preciso no que diz respeito aos comandos da CCC para Cavão mas certamente existe uma série de outros pontos que a gente não visitou e que está sendo tratado aqui no procedimento a pergunta que se faz esse processo precisa ser aprovado hoje está impactando em algum ato nosso será que ele teria algum inconveniente da gente ele impacta em mais dois processos a gente tem que aprovar a gente está aprovando o orçamento em que tem alguma coisa que já já impacta e tem um impacto também no processo da de Itaipu que tem uma ordem que também encara alguma coisa aqui mas André assim de uma maneira sobre a sua na sua no seu comentário houve essa colocação especialmente acho que a SRG também tinha mencionado isso para mim e fazendo uma análise a gente tem aqui quase dois textos desse procedimento que é quase que definição então a gente parte das definições dos atributos e tem alguma natureza normativa também estabelecendo algumas competências divisão de competência e tem um trecho que é de que é um trecho que é de instrumental mesmo o diretor geral ele já tinha me mandado uma minuta que a gente cortou algumas coisas e eu acho que se a gente pegar alguma coisa que seja evidentemente mais gritante eu acho que não tem muito prejuízo de ao longo dessa semana antes de publicar com o apoio do seu gabinete a gente retira acho que ali até alguns cinco seis parágrafos dá para retirar e dar uma redação idêntica na norma alguma coisa muito mais radical do que isso eu tenho algum receio porque toda alteração de redação implica no risco da gente acabar alterando entendimento e mérito e foi submetido a audiência pública mas eu acho que a gente selecionar três ou quatro itens eminentemente normativos e retirar ainda é possível fazer aqui no âmbito da decisão a gente decide circula a redação final é porque a minuta do anexo não está anexo agora aí a gente assina o voto com a minuta sei lá na quinta-feira para dar tempo de publicar isso é ok mas que fique aqui o espírito que o procedimento não é para conter questões normativas equivale para uma série de outros pontos inclusive as regras da bandeira que tem procedimento o adequado é que o ambiente para reunir esses comandos seja uma resolução normativa de novo no que diz respeito a CCC do cavalo a gente fez esse trabalho acho que caberia uma olhada mais um ajuste mais fino ao longo da semana e que nas próximas encaminhamentos que se observe esse princípio do procedimento operacional e não conter comandos no procedimento eu acho que podia então fazer isso nessa linha que propõe o meu relator acho que dá para considerar porque de fato esse processo é precedente especialmente para o item 14 que vem na sequência mas se a gente puder deixar para os gabinetes mandarem sugestão até quarta-feira no final do dia então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar minuta de resolução com essas observações que aqui foram feitas que vai fazer essa separação que institui o submodo 5.1 e 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária que regulamentam a conta de consumo de combustível e conta de desenvolvimento energético e aprimora a resolução normativa 414-2010 próximo item e aí